Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou num ângulo diferente porque o vídeo e o tema é diferente e eu quis variar um pouquinho. Alguns seguidores já comentaram pra fazer um vídeo de como é trabalhar com o YouTube e eu achei que esse vídeo serviria mais como um desabafo do que explicar. Lógico, eu vou pincelar mais ou menos o que eu faço, mas não tem muito o que dizer, na verdade. E eu vou pincelar mais o meu desabafo aqui nesse vídeo sobre coisas que eu vejo e vocês vão entender. Bom, eu tenho esse meu canal há 4 anos, eu tinha um canal antigo chamado Carolina Aronzi e foi 7 anos atrás que eu comecei mesmo no YouTube. E eu fiz faculdade, eu estava na época da escola quando eu me introduzi no YouTube e depois eu parti pra faculdade, então eu não me dedicava todo o tempo aqui no meu YouTube como é hoje em 2016 que eu me formei e não estudo mais e só estou gravando aqui pra vocês e dedicando aqui no meu canal. O YouTube, gente, conforme os tempos foram passando, se eu tivesse dedicado mais naquela época da faculdade, talvez eu estaria bem mais além do que eu sou hoje, mas enfim, tudo ao seu tempo. O YouTube hoje ele virou uma coisa muito ampla, uma rede social ampla que tem muitas pessoas, a cada hora que eu falo aqui, a cada minuto tem gente fazendo conta, querendo ser YouTuber, sonhando e tudo mais, espero que dê certo, mas vai chegar um ponto no YouTube que essa rede vai estreitar e só vai ficar quem realmente for persistente, ponto. Persistente, inovador, criativo, ou então que produz, porque assim, criadores. O que tem por trás da palavra criadores, né? Persistência, criatividade, produção, edição, enfim, só vai ficar quem realmente for persistente. Essa palavra, gente, eu levo comigo desde há sete anos atrás, quando eu comecei um canal antigo no YouTube. Eu sofria bullying na escola e eu... Não sei nem a palavra que usar, mas, quando descobriram o meu canal, eu fui muito forte pra não desistir, porque eu era muito zoada e tudo mais, é uma história pesada, não convém falar aqui. Eu não desisti do canal porque aquilo era o que eu tinha, eu gravava, me distraía em casa, criava vínculos amorosos nos comentários, todo aquele calor de carinho entre os seguidores, os inscritos. E eu gostava muito. E quando brincavam comigo, zoando muito, pesado, na escola, com o canal, eu fiz uma promessa a mim mesma. O canal vai ser algo que nunca vão tirar de mim. Eu vou continuar com ele, mesmo sendo zoada. E continuei, gente. Fui produzindo, mudei o canal pro Suíte Carol, porque eu sabia que no outro canal tinha coisas tristes e queria uma coisa nova e que ninguém soubesse que eu mudei. Então, eu comecei o Suíte Carol e a minha cidade não sabia, o povo da escola e tudo mais não sabia que eu tinha feito um novo canal. E, por vergonha, continuei ali, sozinha, sem nenhum conhecido, sabendo que eu fazia vídeos. Aí, o meu tempo foi passando, depois de tempos na faculdade, eu tive coragem de ficar divulgando, olha, gente, eu faço vídeos e tudo mais. Persistência sempre, gravando, gravando, gravando. Mesmo fazendo faculdade, eu tinha um tempinho. Pelo menos um vídeo na semana eu postava. Eu também quero deixar uma coisa bem clara, que eu ainda não me sustento sozinha com o YouTube, com o canal. E eu creio que em 2017, talvez, eu já me sinta tranquila. Depende muito do que é ganhar bem pra você. O que é ganhar bem pra mim pode não ser o ganhar bem pra você. Tipo, mil reais ou dois mil. Pra mim, ganhar bem com o YouTube seria uns dois mil por mês. Mil e quinhentos ou dois mil já dava pra eu me sobreviver sozinha. Mas, por enquanto, a minha avó me ajuda com algumas coisas. Então, eu creio que somente em 2017 eu vou ficar mais tranquila quanto é esquisito de trabalhar somente com o YouTube. É o que eu tenho. Eu não tenho outro emprego. Eu só tenho o YouTube. O YouTube, ele gera uma renda através da plataforma AdSense. E eu guardo, eu economizo com essa renda. Mas outras coisas que eu preciso de ajuda, a minha avó me ajuda, como sempre me ajudou. Eu tenho apoio com esse trabalho. Sempre tive. Todo mundo sabe que eu me formei, me graduei em enfermagem, fiz curso de comissária. E eu fiquei arrasada quando eu soube que não ia ter seleção de comissária esse ano. E em enfermagem, gente, eu fiz processo seletivo. Mas sempre alguém com mais outro emprego, outra experiência, sempre me lançava na minha frente. E eu ficava em stand-by. Então, eu peguei o canal, gente. Era o que eu tinha. O canal em janeiro. E taca-lhe pau nesse canal. Porque era o que eu tinha. Era o meu meio. Eu tinha, pelo menos, uma coisa nas minhas mãos. Então, era uma coisa que gerava uma renda. Então, vamos fazer essa renda aumentar. Vamos nos dedicar mais a esse canal. Me entregar de corpo e alma nele. E o meu desabafo hoje é justamente por isso. Pela minha dedicação. Acreditem se quiserem. Mas eu já fui muito julgada pela minha dedicação aqui no canal. Pois é. Tem gente que pega qualquer coisa e forma um bolo amargo, né? Uma coisa que não tem nada a ver. E transforma aí numa correnteza, uma tempestade no copo d'água. Então, já falaram por aí que eu posto vídeos todos os dias porque eu quero me sobressair entre outros youtubers. Também já falaram que o meu canal cresce porque eu não tenho outras obrigações diárias na minha casa. Isso não foi só uma pessoa. Várias pessoas. Até minha ida ao programa, lá na Globo, gerou rebuliços nos ouvidos de outro youtuber. Foram vários seguidores diabinhos que eu acho que não comentam por aqui e só observam de fora. Porque quem comenta aqui são os amores. Mas tem outras pessoas que estão por trás da tela e querem gerar polêmica. E aí foram lá no ouvido de outras youtubers, outra youtuber, fazer a cabeça. Foram até outra youtuber do mesmo estilo aqui no meu canal. Sem mencionar nome, gente. Olha, ela tá indo pro programa porque ela quer ir sozinha, se sobressair com o seu canal. Olha, ela posta vídeos todos os dias porque ela quer se sobressair entre todos os youtubers. Eu acho que essas pessoas que causam polêmica, adoram causar polêmicas, esquecem que num programa existem políticas. Não deem justificativa até hoje. Tem gente que sabe que eu indiquei. Pelo menos duas pessoas no telefone quando me ligaram convidando, eu indiquei duas pessoas. E a resposta que eu tive foi, nós não podemos botar dois criadores do mesmo conteúdo no palco. De preferência, indique alguém que somente assista e não tenha canal e não crie vídeos nesse estilo. E eu fiquei, ok, mas também não pode contar pra ninguém porque pode não acontecer e aí você fica com cara de taxa diante das pessoas. Aí eu falei, bem pensado, não vou contar nada, tudo bem. Aí acabaram descobrindo lá por outras pessoas que eu ia pro programa e aí gerou rebuliço nos ouvidos da outra youtuber que é minha amiga e tudo mais falando sobre mim. E vários outros comentários que eu vi de outras pessoas que geram ódio gratuito, pegam situações e fazem uma coisa que não existe. Gente, eu não sou egoísta porque eu fui num programa sozinha. Eu fui convidada, eu só aceitei o convite e ainda indiquei. Só que as pessoas não querem saber. As pessoas, elas pegam o problema e geram outra circunstância ali pra falar pra pessoa. Eu tive apoio de duas amigas que estavam comigo falando que, não, Carol, não liga pra isso. As pessoas falam mesmo, é a preço da fama subindo. Então, é inevitável. É inevitável mesmo. A gente tem que se habilitar. E eu fiquei se habilindo lá até hoje. Porque assim, todos os dias que eu entro tem uma coisa nova que eu leio sobre mim que não é verdade. Então eu resolvi fazer um vídeo e eu não quero me... Eu não quero me vitimizar aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu estou bem. Só estou esclarecendo uma coisa que não existe. Eu só quero deixar claro pra essas pessoas que ficam borbulhando ódio por aí que o meu canal cresce é porque eu não fico olhando pro canal dos outros. Ok? Eu fico trabalhando em cima do meu canal. Eu acho que esse tipo de pessoa que borbulha ódio por aí tá precisando de mais amor à vida. E é o que eu quero passar pelo meu canal. Eu quero passar paz, tranquilidade, alegria. E tem gente que não consegue, não aceita absorver isso. Eles pegam talvez uma alegria a mais e falam Ah, olha como ela tá sendo egoísta. Ela quer se sentir feliz sozinha. Ou então Tá postando um vídeo alegre todos os dias. Que é mostrar que é bem mais que outros youtubers por aí. Olha a dedicação dela, ela tá estampada ali ó. Todo mundo comentando. Gente, isso é o cúmulo. O cúmulo do que eu li. Foi o cúmulo mesmo. Porque eu fiquei assim, em choque. Como existem certas coisas. Lidar com o público, ainda mais o YouTube, é uma tarefa muito difícil. Porque assim, a gente não consegue agradar a todos. E isso é inevitável. Nunca vamos agradar a todos. Nem Jesus agradou, né? Então, conforme, quem mais sou eu, né? Pra agradar todo mundo. Mas a maioria a gente tenta. Porque eu pego sugestões de outras pessoas, ideias, anoto. Eu tenho um caderninho certinho. E eu tenho uma rotina. Então o que eu quero deixar claro aqui também é que O YouTube é o meu trabalho. E é só o que eu tenho. Se o canal de fulana, de ciclana não cresce, Não é porque eu estou tentando apagar o brilho de alguém, Ou tentando me sobressair, como algumas pessoas falam por aí. Chega aos meus ouvidos. As pessoas acham que não, mas chegam aos meus ouvidos. Eu apenas trabalho nisso, gente, com o meu canal. Todos os dias como um trabalho comum. Assim como um fotógrafo, um pintor, um professor. Ele vai todos os dias pro trabalho. E o que eu faço? Eu acordo e faço disso o meu trabalho realmente. Todos os dias. Todos os dias. Às vezes nem domingo. De descanso. Porque é uma coisa que é muito rotativa. Eu tenho que ficar toda hora ali. Na frente do computador. Respondendo, editando, divulgando. Agora, pra quem dizer que o meu canal cresce porque eu não tenho obrigações diárias. É porque eu... Talvez eu tive sorte na vida. Eu não tenho tantas obrigações diárias mesmo. Mas, aí eu te pergunto. O que isso lhe diz respeito? Cada um tem uma vida. Cada um recebeu uma vida. Então, cada um cuida da sua vida. O canal dela cresce porque eu não arvo a louça. Esse foi o cúmulo, gente. O cúmulo mesmo. Que as pessoas, não só uma ou duas, três, já falaram. E eu acho que isso não lhe diz respeito de ninguém. Não tem comparações de vida, sabe? Cada um tem sua, seu estilo de vida. Eu tive sorte de estar aqui onde eu estou hoje. Eu posso engravidar amanhã e ter um filho pra cuidar daqui a pouco. E daí? Só que hoje, atualmente, eu tenho sorte de ter tempo. Porque é um trabalho que eu estou me dedicando de corpo e alma. Mas isso não significa que outra pessoa não seja mais dedicada que outra. Então, eu espero que o meu trabalho, gente. E a minha dedicação não seja problema pra outras pessoas. Ou outras desculpas que as outras pessoas dão. Que as pessoas pegam o meu canal e colocam desculpas em cima do trabalho delas mesmas. Estou deixando claro que eu trabalho, tenho tempo, porque eu tenho sorte de ter esse tempo. E dedico aqui o dia todo. O trabalho com o YouTube, ele é bem difícil. Mas é uma coisa que eu amo de paixão. É uma herança. Eu vejo como uma herança digital pra mim. Tem pessoas queridas que a gente conquista por aqui. E esse vídeo, eu acho que também nem é muito dedicado às minhas pessoas queridas daqui. E sim pra quem não gosta, ou pega as situações e transforma em outra que não existe. Porque eu tenho que deixar um recado que vocês precisam de mais amor à vida. Porque não é possível. Eu faço meu trabalho aqui. As pessoas tentam... Acho que pensam assim. A Carol não tem problemas. Vamos lá arranjar alguma coisinha. Então eu espero que do fundo do meu coração, essas pessoas que inventam coisas, ou veem coisas que não existem, se permitam sentir o amor e carinho que existe aqui nesse canal. Porque a minha dedicação não é pra ter outros olhos. A minha dedicação é deposito amor e carinho. E não vingança, egoísmo, como algumas pessoas pensam. Então eu espero que do fundo do coração, essas pessoas, elas sintam que aqui no meu canal não existe maldade. Não existe maldade. Gente, eu sou uma pessoa muito do bem. Quem me conhece sabe sobre isso. Sou uma pessoa muito do bem. Eu odeio ficar mal com as pessoas. Isso é um fato. E eu já falo isso com algumas amigas minhas que eu gosto de dormir tranquila. E quando eu sei dessas coisas, porque eu entro na internet todos os dias, então tá aí estampado na minha cara algumas coisas que eu leio, às vezes em off, chega pra mim por mensagem. Enfim. Então esse vídeo foi um desabafo. Eu estou me sentindo muito melhor agora. Obrigada. E desculpem pra quem não era pra assistir esse vídeo. Mas eu precisava esclarecer algumas coisas que acontecem diante das câmeras. Fora, né? Por trás das câmeras. Então a ideia desse vídeo aqui, pelo amor de Deus, não é vitimizar. Pelo amor de Deus, gente. Gente, olha, eu estou feliz, tá? Com o meu trabalho. Estou muito grata pelo que eu tenho. Eu só queria deixar claro algumas coisas aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo de que trabalhar com o YouTube é difícil, mas eu amo. Sabe? É uma coisa que eu tenho. É só meu. É meu trabalho. E eu faço dele o que eu quero, né? Se eu quiser me doar de corpio, eu me dou. Porque atualmente o YouTube é só o que eu tenho. E eu friso muito isso, porque eu não tenho filhos, gente. Tem YouTubers que têm filhos. E eu conheço três, quatro YouTubers que têm filhos, que eu sou amiga. E mesmo assim se dedicam ao canal. As pessoas pegaram a minha dedicação pra atacar outras pessoas. Mas nunca foi minha intenção, sabe? Me mostrei dedicada, fiel ao YouTube. Mas algumas pessoas levaram isso pro outro lado. E eu fiquei pasma, chocada. Eu jamais imaginei que pessoas iriam pegar isso e minha dedicação e falar que é egoísmo da minha parte. Estar me dedicando a fundo. E que vai outras pessoas comentarem outros vídeos comparando. Gente, eu jamais imaginei isso. E me desculpem se alguém comparou alguma coisa sobre mim. Bom, então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem leve, assim. Bem resumidamente o que tava acontecendo. Nem fiz o cabelo. No cabelo natural, assim, gente. Olha, tô até um do lado aqui. Passei uma maquiaginha de leve porque, né, precisava. Espero que tenham gostado. Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Uma família suíte bem grande já. E o que mais que eu ia pedir isso na vida? O que mais, gente? Pra mim tá ótimo. Tá ótimo. A consequência do sucesso vai vindo. A consequência de pessoas entrando novas vai vindo. Porque eu vou produzindo. Cada vez mais. Mas não é pra me sobressair a ninguém, tá? Porque eu vejo o meu quadrado. O meu canal. Então, que fique isso bem claro, por favor. Então é isso, gente. Um suíte beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!